Mãe, muitas pessoas, estão sorrisos para os cabos! Então eu assisti à criança se vê bapães! Mais que você курou, as pessoas estão forças e victimizingねm, Engenho também não giving j Banglades. Mas é pane também. Chis que sim! Dois vamos falar diferente! Se vieram no vento. Tia wang é uma jovem, não é? Tem gente que não é Tia wang é só que me arrumar e não terras. Tia wang tem que sair do vento em que se torne no vento. Que você venha para saber? Me dá pra saber. Você está numa parede de ser. Poincade de ser. Porque você vai sair do vento e não tem o vento de se colocar. Aplausos Então, ele está no Brasil para o Brasil. Não, não. Ele já vai ficar com o Brasil. Você vai ficar com o Brasil para o Brasil. Brasil, Brasil. Brasil. Então, o Brasil está no Brasil. O Brasil está nem a Brasil que você não vai. O Brasil está no Brasil para o Brasil. Ele vai vir a Brasil para o Brasil. Ele não vai você ficar no Brasil. Mas eu não vou. Por isso, Brasil. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é 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 o E deixa eu pensar, não é nada. Quando o meu irmão, ele vai ficar assim. Quando o meu irmão, ele vai ficar lado, ela vai ficar na esquina. Quando ele cerca, ele vai ficar dentro da a associação de saâta. Não, 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 não. 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 Não, não, não.